Pessoal, beleza? Mais um vídeo legal pra vocês, mais uma dica da Box. Esse carro é um Vectra ano 2009, 2.0, Vectra G1. Muito famoso nos seus tempos de glória. Ainda é um bom carro. Esse carro que me apresentou com problema de falhamento, escorádico, e cheiro forte lá no escapamento, consumo elevado. Entrei com o scanner, fiz uma leitura, detectei que tinha um problema na sonda. Inclusive, eu mandei pro cliente um vídeo mostrando pra ele, e ela autorizou. Troquei essa sonda, fiz limpeza no sistema de injeção eletrônica também, corpuleta, bicos. Troquei os reparos dos bicos. Tá aqui os reparos bastante danificados aí, tá bastante gasto. Veja que aqui, ó, tá vendo? A peneirinha soltou. Filtro combustível também, tinha bastante sujeira. Foi usado aí um descarbonizante. Troquei os reparos, troquei o sensor de temperatura da injeção. E é isso. A sonda lâmpada também é nova. Podem ver aí. Pela tomara velha, dá pra ver que ia zerar. Coloquei uma sonda original da Bosch. Beleza? E vi que o computador aqui já tá mostrando que tá tudo 100%. Entrei com o scanner pra fazer um teste de ignição. Eu já tinha feito esse teste antes. Com o Rantecão aqui. Rantec topzera. E vi que tá tudo bem. Testei todas as ignições. Desde a... Da primeira... Do primeiro cilindro até o quarto. E tem mais essa novidade aqui, ó. Tem gente aí que já viu, mas tá aí, ó. MT Pro. Apaixonante, pessoal. Lindo, lindo, lindo. Como diz na minha terra. Tô entusiasmado. Gostei demais, tá? Muito bom o equipamento. Tô iniciando nele ainda agora. Eu ainda não faço muita coisa nele, tá? Mas... No dia a dia a gente vai pegando uma setinha aí. Enquanto esse carro aqueceu o suficiente pra armar o ventilador. Como foi trocado a sensação de temperatura da injeção. É importante, por segurança, deixar armar o ventilador ali pra evitar um problema. Beleza? Tá aí as quatro ignições. Ele dá a opção de analisar essas ignições. Eu selecionei também aqui, ó. Voltagem, tempo de carregamento de cada cilindro. Veja que estão bem parecidos aí. Bem dentro dos parâmetros. Tranquilo? Mais esse vídeo pra vocês aí. Quem gostou, dá aquele like. Compartilha esse vídeo. Se inscreve no canal. Ajuda a crescer aí. Se tiverem dúvida, escreve pra mim aí que a gente, dentro da possibilidade, estaremos respondendo. Tamo junto. Abraço. Pessoal, eu não posso deixar de falar dessas pinças aqui que eu mesmo confeccionei. Não fui eu que criei. Isso aqui eu peguei do seu carro, do canal Carvapor. Cababão Forrozeiro, Nordestino, Cabadapé, Terra Boa, Sérgio e Pano. Tá aí, ó. Os cabinhos. Cabo de Trigger. O azul negativo. O vermelho positivo. Tá? Indica aqui no osciloscópio que um e dois é positivo. Três e quatro negativo. Beleza? Tá aqui a pinça do Rampecão. Muitos você já conhece. E tá aqui as pincinhas aqui, criadas pelo seu Carlos do canal Carvapor. E clonada aqui por nós. Pessoal, as coisas boas, copiamos. Se encontrar coisas ruins, a gente releva. Tá bom? Mas, seu Carlos, aí só tem o que falar de bem e de lei. Tamo junto. Abraço. Tchau. Tchau.